Não, agora me fala, qual o problema do remake? Beleza. Fazer um remake live action de um filme de animação é igual a tentar contar pra alguém o sonho que você teve na noite anterior. A mágica se perde, nunca dá certo. Tá, entendi. Então você tá dizendo que não faz sentido nenhum pegar uma história e contar de forma diferente? Mas me fala, pra que fazer uma versão live action, se a versão em desenho animado é sempre muito mais bonita? Transmite algo que a realidade não consegue. Tá, então na sua opinião, não tem como um remake live action de uma animação chegar aos pés ou até ser um pouco melhor do que o original, de jeito nenhum. Tá bom, então me fala um... Tá, eu digo, as tartarugas ninja, bum. 2014? Esse não, de 1990. Ah... E tem muito mais, eu podia falar vários. Fala. Se eu tivesse com o meu caderninho aqui. Valeu.